No julgamento no Fórum de Caratinga, o autor dos disparos, Humberto Dias, vulgo alemão, foi condenado a 26 anos e 8 meses de reclusão. E o comparsa que planejou o crime e a fuga do atirador, Otaviano Tomás, que seria da região de Ipanema, há 21 anos, ambos em regime inicialmente fechado. Os dois estavam presos em Tocantins, desde 2021, por outros crimes, incluindo assassinatos por pistolagem naquele estado e também no Espírito Santo. O promotor de justiça que atuou na acusação, Henry Wagner, teve atuação destacada no julgamento. Esforçou-se a acusação para demonstrar que esses sujeitos são empenhados no que nós chamamos de serviços de pistolagem. São sujeitos, useiros e vezeiros em prestarem o serviço de eliminação de pessoas mediante paga ou promessa de recompensa. E, nessa cadência, demonstrar que eles são os co-protagonistas de homicídios acontecidos no estado do Espírito Santo, especificamente na cidade de Afonso Cláudio, em novembro daquele mesmo ano de 2018. Dois homicídios executados com emprego da mesma arma de fogo instrumentalizada no homicídio, hoje tratado no homicídio que vitimou a vítima Antônio Eduardo Figueiredo Xavier. É constatação alcançada a partir de exames de microcomparação balística realizados pelo Instituto Criminalística de Minas Gerais em cima de projéteis de arma de fogo extraídos do corpo da multicitada vítima e ainda daquelas vítimas capixabas. Segundo o promotor, as provas contra os condenados foram contundentes. Ambos negam qualquer implicação no homicídio, mas o que está provado é que eles agiram contratados por credores da vítima, por cafeicultores, a quem a vítima estava a dever somas importantes totalizadas num valor que superava um milhão de reais na época. Irmã do empresário assassinado Simone Xavier postrou-se bastante emocionada ao final do julgamento que condenou os dois pistoleiros. É, de certa forma, um alívio de saber que outras pessoas não vão passar por isso que nós passamos. Não vai trazer ele de volta, como eu já falei, mas dez horas de julgamento e o trabalho do doutor e o promotor foi impecável. E eu só tenho a agradecer a Deus pela justiça ter sido feita. E é claro que essas pessoas também têm família, então que Deus conforte o coração da família delas, porque nenhuma mãe tem culpa de ter um filho assassino, né? Então, eu estou com uma parte de mim muito grande, aliviada e grata à justiça. Obrigada.